Dona Maria, me conte um pouco dessa história. Seu filho, quando tá bêbada, ele fica agressivo, é isso? Fica comigo, viu? Fica zangado, chama de desgraça, miséria. E eu sou mãe, não caio, é seu direito. Eu também bati nele, viu? Ele pega pau pra me bater, me deu empurrão. E eu caladinha, pra ver se não aumenta mais. Eu sou doente de pressão alta, viu? Essa minha filha aí, ela leva eu, morreu de esconde, posso citar, quase morrendo. Mas por que que ele faz isso? Bebida, cachaça, ele bebe demais. Quer dizer, quando ele tá bêbado, ele fica agressivo? É, porque quando ele não tá mais bebendo, aí fica bonzinho, fica bom. Agora não dá, é quase despesa dentro de casa. A despesa maior é eu. Quando ele está bem, é um ótimo trabalhador, um profissional, né? Ele trabalha no serviço de carro, conserta carro, tudo bem bonzinho, fica novinho, que é uma beleza, viu? E mota, viu? Mas hoje a senhora não aguentou fugir e trazer pra cá? Fui trazer, eu vim guardar ele pra cá, porque pra ver se eu fico sossegado um pouquinho, né não? Aí ele estando aqui, já eu fico de juiz sossegado. Mais tranquilo. O coração mais, a pressão mais... Eu tô belezando também com outra. Esse é remédio controlado. Aí quando ela bebe o comprimido, aí ela dorme, viu? Fico sossegada. Quando ele sai, o filho, quando ele sai, aí eu fico de juízo, maltratado, eu choro. Eu digo, ô meu Deus, tomara que não vão fazer nada com o meu filho. Guardar ele, tomar ele de conta. O...